E aí pessoas, beleza? Estou aqui gravando mais um vídeo de Assassin's Creed 4 Black Flag. Bom, vamos estar aqui então, curtindo a nossa campanha, né? Bora lá! Bom, eu... eu achei um pedaço aqui, né? Uma relíquia que estou coletando aqui agora. A gente vai pra... agora a gente vai pra uma outra missão aí, né? Vamos continuar a nossa história. Vamos ver pra onde que a gente vai ter que ir. Nossa! Isso é um inferno, chega até lá. Bom, quando chegarmos lá, eu volto o vídeo aí, então até mais. Beleza, e chegamos aqui então na missão. Então bora lá, tá iniciando ela aqui. Aposta de Blackboard. Ah, Capitão Kenway. Usaremos o teu navio para o próximo plano ou o meu? Eu gostaria de ouvir os detalhes antes de decidir. Ah, é uma pequena aposta. Esta fonte de informação acaba de me dizer que um galhão próximo contém o tesouro que procuro. Para o seu próprio bem, espero que esteja certo. Já pensaste no plano? De fato, sim. Usando este homem, vamos adquirir uma bandeira portuguesa que nos levará ao mais próximo possível do nosso alvo. É uma ideia bem simples. Se seguires minhas ordens, arrisca. O Gralha, então. Excelente. Estamos com pouco peso, Robert. Então era esse o teu plano? A capitânia dessa frota transporta um valioso tesouro em um grande baú. Frascos de cristal cheios de sangue. Tu talvez lembres. Estamos atrás de dracmas de sangue. Isso é tudo? Pedi que seguisses minhas instruções ao pé da letra, capitão. Não dei licença para que questionasses meus motivos. Eu quero aqueles frascos de sangue intactos. Se assim não acontecer, inimigos seremos. Compreende-se? Tentarei sim. Solta as velas de Stein. Tá, então. Temos que encontrar o navio português. É do oeste o que vence? Exato. Uma pequena cidade chamada Cosme Ueba. Nunca ouvi falar. Pois. Poucos ouviram. Sempre foi de meu ensejo que houvesse um cartaz em sua fronteira. Bem-vindos a Cosme Ueba, a cidade pela qual acabais de passar. Eu sou de Swansea. Ah. Uma prolífica metrópole em comparação. É assim que vai ser, capitão. Vedes aquele navio ali? Precisamos de sua bandeira para este truque funcionar. Se eu puder roubar a bandeira sem eu alertar uma pulga sequer. Assim o farei. Ora, por favor, tendes. Fique fora de combate. Bom, vamos tentar, né? Fazer sem ser visto. Que é o nosso objetivo secundário, né? E que Deus abençoe ao rei do João. Que Deus o guarda e proteja, senhor. Como se encontra nesta noite tão formosa? Muito bem. Muito bem. Obrigado. É... O que eu passei por enquanto pronto, que eu estou aqui, de boa forma. Está tudo em ordem, por enquanto? Sim, senhor. Tudo em ordem, senhor. Estamos apenas à espera que o nosso navio, o Almirante, seja reabastecido antes de zarpar-no. Ah, e julgo que um dos nossos navios mercantes da nossa frota necessita-te um novo mastro. Há homens em terra neste momento em busca de uma árvore que sirva de tal propósito. Componhem a maior parte da nossa frota, senhor. Dos nossos 42 navios, diria que mais de dois terços são embarcações mercantil. Sim, senhor, exatamente. Daí as nossas precauções. Com tantos piratas nestas águas, esta frota necessita de bastante proteção. Não é uma tarefa leve guardar quase três dúzias de navios. Peço perdão, senhor, mas não estou a reconhecer o seu navio. Nem sequer transporta a bandeira do raio. Mala, até o sotaque português os caras fizeram, hein? Da hora. Nossa, nem perceberam, véi. É um prazer falar consigo, jovem. Entrego os meus cumprimentos ao seu capitão. Certo, senhor. Ele de momento está a dormir. Vai lamentar não ter tido ao futuro. É uma pia. Até a próxima. E que Deus nos abençoe. E aí eu falhei já o objetivo secundário. Só porque eu matei o cara lá, porque ele ia me ver. Então acho que ia dar na mesma. Consegui-se a bandeira. Sim, e já navegamos sobre ela. Isso vai ser ótimo. Manterei distância. Devagar e firme. Sim, a bandeira que roubamos não nos protegerá de olhos que enxergam tão longe. Tá, encontre o senhor, o nosso senhor. Por favor, senhor. Implore que considere aquilo que está prestes a fazer. Não é possível. Do que ele está reclamando? Não está reclamando. Está em êxtase. Tá, está diminuindo a área ali. Eu ia perguntar, tipo, meu, como que a gente vai encontrar o navio? Ajustar. Pega o vento. Pra frente! Estão descarregando algo daquele navio! Seria aquele o nosso prêmio? Talvez devesse ir à terra, Capitão Kenway. É encontrar aquele baú que recetiverem o prêmio. A ceia de uma pílula. De novo, né? Tipo... Sobra pra gente ir até lá. Será que vai dar pra matar todo mundo ou não pode ser visto? Admor! Podemos falar com o capitão do navio? Olá, olá! Eu próprio! Pede-me perdão pela minha esposa do navio. Sei que tem mais notícias para fazer o tempo. Pede-me perdão pelo navio pela peste. O quê? A peste? Perdão! Como foi isso acontecer? Ouvi uma história sobre um espanhol que veio visitar o nosso almirante. Acá pra mim, era uma traição. Sim, ouvi dizer que se chamava de monge. Muito bem, amado sou eu na rua. A verdade é que eu... Droga! Tá, só saquear o baú agora. Frascos... Frascos. Frascos de sangue vazio. Siga o navio. Nossa, o Gralha tá rápido. Ah... Acho que ele ia parar mais perto pra eu subir, não. Solta pro baú que levaram para a costa e estava cheio de frascos vazios. Onde está o nosso capitão português? Foi útil enquanto pôde. Onde ele está? É em sono profundo no fundo do mar. Quantos homens teremos que matar por um simples prêmio? Quantos cruzarem o nosso caminho? Diminuir a pressão. Pus as gáveas. Solta as mestras. Nossa, agora aqui vai ter que ter cuidado pra não bater. Não trombar em nenhum outro navio. Vai ser difícil. Solta as venas, Stein. Sai do vento como o dedo. Vai ajustar. Pega o vento. Nosso tesouro deve estar a bordo daquele galeão. Por que não tomar esse navio pra nos poupar tempo? Sim, esta é a forma que eu faria. Eu posso aproximar o Gralha, mas aqueles vigias serão um problema. Bem observado. Lidarei com eles antes. E também não estou ansioso pela viagem com o Calico Bowl. Ouvi-te falar do que aconteceu àqueles piratas britânicos em Nassau. Não, o Jorge enviou um dos seus homens para nos pirar de lá. E parece que eu fiz um outro lado. Tá, acho que eu limpei a área, né? Tipo. Não era desse jeito pra limpar a área, né? Era pra ser... Bem furtivo. Mas o que eu fiz foi matar todo mundo, né? Sem vergonha, hein? Fui furtivo, né? Ninguém vai me ver. Ninguém vai me ver. Espera um momento, amigo. Espera aí, irmão. É a tripulação de este górnio que está a fazer o turno nesta noite. Vamos lá. Não pode pegar as cartas do Calvex. Droga. Fomos descobertos. Até que demoraram. Todos em posição. Prepare os canhões. Todos que puderem lutar. Ao teu comando, Capitão. Vamos ouvir o rugido desta besta. Solta e pegai o... Puja com o navio Almirante. Mano, esse navio vai ser louco de usar, hein? Nossa, olha o tamanho. Nossa, quantos... Quantos tiros. Fazem espagar, Capitão. Pronto para que os... Jogo! Jogo! Ele atira automático. Fogo! Olha, Capitão. Ali é onde ele sofre mais. Queres nadar um pouco? Fogo! Capitão, acerta a ferro bar que ele vira coral. Estão na fila do inferno. Trata como os ventos quentes do inferno. Sobrados por rosto. Ali é onde ele sofre mais. Fogo! 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 Não! Droga! Eis minha recompensa Ah, vejo que os Templários estiveram ocupados O sangue de Laura Springs Agora ilútil Golds, Rosas, Ben Hornigolds e até mesmo Torres Pequenas doses mantidas com um propósito Deve me levar ao observatório, Roberts Preciso saber o que ele é Para qual finalidade, hein? Ou vendereis debaixo do meu nariz Ou trabalhareis comigo para aumentar nosso ganho Qualquer coisa que melhore minha vida Mas que ridículo Uma vida curta e feliz é o que digo Este é todo o otimismo que permito Tudo bem, Capitão Kenway Tu mereces vê-lo E completamos a missão aposta de Blackboard Caraca, mano, a gente demorou um monte Um monte mesmo essa missão Quase o vídeo inteiro só em uma missão Bom, vamos fazer então mais uma aí E beleza, chegamos aqui na missão Assassinatos e Caos Consegue sentir, Adair? Em breve teremos a maior recompensa de todas Não sinto nada além do vento em minhas orelhas, Capitão Anima-te, homem Quando o tesouro for nosso, teremos o suficiente para viver dez vidas Como quiseres Na rua, Roberts Atracaremos e nos encontraremos Foste seguido, Capitão Kenway Pergunta-me por quanto tempo? E Hornigold Deveríamos esfolar esse viracazaca Lida com teu amigo, Capitão Antes que eu me arrependa de tê-lo favorecido Fique fora de combate enquanto procura Hornigold Pensa direito no que pretendes fazer aqui O que estás a te lamentar aí, Adair? Foi bem Hornigold que veio para nos matar aqui Sim, o traidor deve morrer Mas e depois o quê? Podes dizer que mereces observatório mais do que ele e seus templários? Não, não posso E não importa-me de tentar Mas se tiveres uma ideia melhor, sou todo ouvidos Esquece esse trabalho com Roberts Aviso os assassinos Traze-os aqui e deixa-os protegerem esse lugar Vou trazê-los aqui, se estiverem dispostos a pagar uma bela plantia a mim por isso Ah, eu vou ser visto A luta vai ser difícil se Hornigold nos atrair ainda mais para dentro desta névoa Estamos quase na espinha do diabo Sim, é o espinazo do diabo, como dizem nos espanhóis Lá está Lá está o Hornigold Aproxima-nos Estamos em uma área fechada aqui Cuidado para não se calhar Fogo! 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 Pronto, para a latir, senhor Fogo! Fogo! Vamos atingindo Fogo! Aê! Eu voltarei Tá, mate Benjamin Hornigold Não, eu não vi o objetivo secundário, droga Peraí, eu tô com o aplicativo aberto aqui, vou dar uma olhada Fogo, provei Eu vou fazer um assassinato aéreo I 완전 Eu com isso Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.